Brilho Dá muitas voltas pra chegar ao seu destino Vai correndo pela terra como se fosse um menino Brilho é meu companheiro, também muitas voltas dei Pra chegar ao meu destino Quantas léguas caminhei Brilho corre para o mar E eu corro para amar você O rio corre para o mar E eu corro para amar você Um rio corre para o mar, e eu corro para amar você, um rio corre para o mar, e eu corro para amar você. Rio dá muitas voltas, para chegar ao seu destino, vai correndo pela terra, como se fosse um menino. O rio é meu companheiro, também muitas voltas dei, para chegar ao meu destino, quantas léguas caminhei. Rio corre para o mar, e eu corro para amar você. Rio corre para o mar, e eu corro para amar você. Rio corre para o mar E eu corro para amar você Rio corre para o mar E eu corro para amar você E eu corro para amar você E eu corro para amar você